Fala galera, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Viva Digital. Hoje é dia 17 de novembro de 2020, 18 horas e 20 minutos, o mercado está para fechar, o mercado dos futuros e vamos para mais um vídeo do nosso fechamento. Vamos compartilhar aqui a tela, bora lá. Falar um pouquinho sobre o que aconteceu hoje. Mercado, a gente já tinha demarcado aqui fundo duplo, mas esse fundo duplo só vai se caracterizar se ele romper esses topos aqui. Temos aqui em cima um gap, ele deixou nessa correção, o que ele fez até a 21, uma estrela cadente, um 2G lápide que foi acionado. Então quem vendeu esse PC de venda aqui e seguiu no trade é 125 pontos. O mercado está fazendo esse tipo de correção, principalmente no dólar, o dólar ao longo do ano subiu bastante e está em uma região aqui importante. muito importante, muito importante, o dólar está nessa região aqui, é um caixote. E nessa região de caixote aqui, pessoal, se compra os fundos, vende os topos e vamos ver o que esse cara vai fazer. Se ele vai perder essa região aqui de baixo, essa região aqui do fundo, onde nós temos aqui a média de 200 períodos exponencial pelo diário. E aí esse cara, se ele perder esse fundo, a gente vai projetar esse pivô de baixo aqui que ele está fazendo pelo diário. Corrigiu até 50%, próximo a 21%, e aí esse cara abre alvos lá embaixo. Inclusive, essa aqui é a média de 400 aritmética. Se a gente quiser alterar essa média aqui para exponencial, vamos ver onde que essa média vai dar. é um possível alvo de 1618 da cabeça desse pivô, mas ele precisa perder essa região, que é uma região muito forte. Essa região aqui de fundo, muito forte para ele, para poder buscar esses alvos aqui embaixo. Isso pelo diário. Vamos dar uma olhada aqui no 60. Pelo diário, pessoal, só complementando, segue a queda dele, tá? A não ser que ele pare aqui nessa região, e aí, ao invés de ativar esse pivô, esse grande pivô de baixo que ele está fazendo aqui, o que a gente faz? Se esse cara romper essa região, para poder fechar o gap que ele tem aqui, aí a gente projeta esse pivô aqui, ó. Se ele romper esse 530, a gente tem esses alvos aqui em cima. Topos anteriores. Olha como o Fibonacci funciona. Isso pelo diário, tá? Então, é por isso que a gente vê todos os dias, a gente faz os nossos vídeos de fechamento aí, para poder explicar para as pessoas o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada aqui no 60. 60 minutos hoje foi um pouquinho de pegadinha, tá? Porém, ele ativou um Tática da primeira hora aqui, ó. Em cima da linha d'água, andou 5,5 pontos e depois veio para baixo. Ficou brigando aqui nessa região para não perder esse fundo aqui, ó, que ele tinha feito. E aí, quando ele perdeu, esse cara andou. A gente conseguiu pegar um bom trade hoje na sala, tá? Pelo 60, era uma correção, porque a gente pode considerar aqui, ó, fechamento e o gap. E aí ele veio fechar o gap. O que ele deixou aqui para a gente? O 9,3 de venda nessa região aqui, ó. Bateu aqui, 9,3. Quem entrou no trade aí pelo 60, ó, conseguiu. Se saiu no fundo, 68 pontos. Stopzinho aqui, ó. Acima da 9 ou da 21, ó, para poder pegar esses quase 70 pontos. Depois, 9,2, ó, pelo 60, que andou referência, que andou correção para média. Aqui ativou, andou mais 12 pontos, 11,5 pontos, mas o stop era caro, tá? E aqui, o que ele está tentando nos mostrar para amanhã? Correção para onde? Para as médias, ó. Está para fechar aqui, ó, 18,30 fecha. Está para fechar. Vamos ver se ele vai perder esse fundo aqui, que é um fundo muito importante para ele. Mas ele está tentando corrigir aqui para a média. Então, se ele corrigir amanhã, o primeiro candle tentar voltar aqui para 9,60, e fizer isso aqui para a gente, pessoal, ele vai deixar aqui para a gente um 9,3 pelos 60 minutos. E aí, se perder o fundo do possível candle aí, a gente vende, porque esse cara ainda tem alvos lá para baixo. Então, o dólar tem alvos para baixo, o dólar tem alvos para cima. E é por isso que a gente segue, tá? A gente segue aí, todos os dias fazendo as nossas análises. Então, se a gente pegar esse pivô aqui, ó, ele chegou a bater, e aí ele começa a ficar com alvos mais abaixo. Vai nos alvos? Não sei, o mercado pode tudo, pessoal. Vamos olhar daqui no 15. 15 minutos. Olha que PC, pessoal. Olha que PC de venda no 15 minutos. Olha esse 2G lápide aqui, ó. Lindo, 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 lindo. Correção para as médias, ó. Como diz o nosso amigo Palex, show, show, show. Quem vendeu aqui, stop aqui em cima. E, ó, desceu. Foi testar onde? Fundo os anteriores. Para depois voltar para onde? Para a média. E aí, depois aqui, pessoal, a tarde. 9.2, ó, pelo 15. 15 minutos é um show de setups. E funciona muito bem. Aqui, ó, 9.2 com deslocamento de gatilho, né? Aqui também foi com deslocamento de gatilho. Aqui também, ó. Porque tinha que perder esse fundo. Aí a gente desloca o gatilho para cá. E depois a gente desloca o gatilho para cá. E aí ele faz o que aqui? Deixa o 9.1, ó. Correção até a 21. Aí desarma o 9.2. Deixa o PC de venda aqui. E aí a gente vende o PC de venda. Então, desarmou um setup aqui e armou outro aqui. Muito bonito o dia de hoje aqui para os nossos setups. Confesso que ele estava aqui, ó, meio lateral, ó. Bateu uma, duas, três vezes pelo 15 minutos na linha d'água. Até perder esse fundo aqui. E aí deu uma venda linda aqui de rompimento, ó. Daqui e daqui, ó. O mais conservador esperou ele perder esse fundo aqui de caixote, ó. Aí espera, ele vai dar um repique. Perdeu aqui, vende aqui, ó. Porque ele vai continuar a queda. Tentou corrigir para a média, não conseguiu. Tomou porrada. Para amanhã, o que ele está deixando aqui para o 15 minutos para a gente? Ó, 9.3. Mas esse cara precisa perder essa região. E aqui, ó, a região de suporte, tá? Região muito forte aqui, ó. Do 25 até o 20. É uma região muito forte. Se ele perder essa região, aí a gente abre alvos lá para baixo. Principalmente no bola, lá no 5.300. Então, 15 minutos aí, ó. 9.3 de venda. Se esse cara amanhã abrir em gap de alta já ganhando aqui, a gente projeta esse cara aqui para cima. Por quê? Ele pode ter deixado aqui um fundo. Aqui a gente considera um fundo. Aqui a gente considera outro fundo. Mas ele renovou. Ah, tem gente que vai falar que isso aqui é um possível fundo duplo, fundo triplo. Entendeu? Enfim. Se ele romper aqui as médias para cima, quando ele ganhar essa região dos 70, aí a gente busca os alvos para ele lá em cima. Vamos dar uma olhada aqui no índice. O índice ainda não quer corrigir. Deixou esse caixote aqui, que a gente já tinha comentado. Ganhou aqui essa região. Qual é o alvo? Aqui em cima, ó. 109.490. Detalhe importante aqui, pessoal. Por que o alvo do índice é essa região? Porque a gente tem um gap aqui para fechar. E essa primeira região aqui do gap, essa região fronteiriça, ela é a mais forte. Por quê? Se ele ganha essa primeira região, para fechar o gap aqui para ele, dois palitos. Então o índice continua subindo. Aquela galerinha aí que o índice está caindo, vai perder o fundo, e não sei o quê, a segunda onda do Covid. Ninguém está dizendo que não possa vir a ter uma segunda onda de Covid, pessoal. Mas olha como ele segurou, deixou um fundo duplo aqui para a gente, pelo diário, ou um fundo triplo, como vocês queiram enxergar. Já rompeu a região aqui, ativou o fundo duplo, ou triplo aqui, né? Depende da quantidade de toques. Para mim, isso aqui, eu considero como impossível aqui fundo duplo, principalmente pelo semanal. E aí ele vai buscar os alvos dele lá para cima, pelo diário. Tá? Vou dar uma olhada aqui no 60. 60 minutos hoje. Começou lateral, em cima da 9, tentou perder a 9, não conseguiu. Aí aqui ele conseguiu romper esse caixote aqui e subir. depois, deixou essa estrelinha cadente aqui, deixou esse martelinho, ativou, não andou, ficou lateral. Tá bem estranho aqui essa bandeirinha, mas vamos ver o que esse cara aqui pode fazer, tá? Então a bandeirinha aqui, abre alvos lá para cima. Ó. Vamos ver o que o cara vai fazer. Isso pelo 60, ó. Tá tentando corrigir para as médias, deixou aqui o 9.3, ativou, não andou ainda, não pegou stop também, com a proteção aqui da média de nove períodos pelos 60 minutos. Então, se esse cara ganhar esse topo aqui amanhã, aí a gente projeta os alvos desse cara para cima. Tá? Esse cara aqui pode buscar tranquilamente alvos lá para cima. Tanto que a gente já tinha projetado aqui, ó, esse pivô aqui, bateu o alvo, depois a gente puxou o pivô mais para cima, ó, e bateu o alvo também. Esse primeiro pivôzinho que ele fez aqui, ó, no dia 13 de novembro, bateu o alvo do pivô, galera. Se ele romper aqui, a gente vai para o próximo alvo do pivô. Tá? A gente projeta esse cara lá para cima. E aí, onde ele vai? Nos topos anteriores, né, galera? Olha aqui que interessante, ó. Vai lá fechar o gap dele, ó. Primeira região fronteiriça. Depois, se ele bater essa região aqui do 109, 400, 109, 500, a gente vai puxando esse cara mais para cima. A gente pega em outros pivôs. Enfim, tá subindo. O tática da primeira hora hoje foi conturbado. Vamos aumentar aqui o... Porque esse cara fechou aqui, abriu, subiu, ativou milimetricamente o tática da primeira hora aqui, ó. Desceu tudo, pegou o estoque da galera. Aí depois, acabou perdendo o fundo. A gente já estava até imaginando que esse cara aqui poderia fazer o quê? Um padrão de alargamento. Mas faltava ele se concretizar aqui na parte de cima, porque na parte de baixo ele já tinha já desenhado esse padrão de alargamento, porque ele perde o fundo duas vezes, depois ele volta e rompe o topo. Quando ele faz e deixa esse candle aqui, esse tablito, né, esse candle elefante, aí você desconsidera isso aqui, tá? porque, ó, ele passou atropelando a linha d'água e foi embora. Foi embora, pessoal. Vamos dar uma olhada pra ver onde fica o alvo dessa bandeira aqui, se ele romper. Olha lá, galera. Fechamento do gap. Fechamento do gap. Tem gente que usa aqui já no rompimento da própria bandeira, tem gente que usa aqui no rompimento do mastro, né, daqui pra cima. Eu uso aqui, tá, pessoal? Rompeu a bandeira aqui com candle forte, bonito assim, ó, com volume, eu já considero rompimento. E aí vamos ficar ligado no dia de amanhã se ele vai romper essa região aqui do 107, 900, 108 mil, porque aí ele abre alvos lá pra cima. Precisa corrigir? Precisa, mas o mercado é soberano. Se o mercado não quer corrigir, galera, o mercado vai continuar subindo, até que depois a gente tem uma forte correção. É sempre assim. Vamos dar uma olhada aqui no 15. 15 minutos. Hoje, ficou bem lateral, ó, um caixote, ó, 15 minutos, até que ele estourou o caixote. Aqui, pessoal, quando ele embolou as médias e deixou esse 9.1, aqui em cima, quem não conseguiu comprar aqui, depois teve a oportunidade de comprar rompimento, ó, comprar aqui e colocar o stop aqui. Por quê? Ele foi fechar o gap, ó, foi fechar o gap, nem olhou pra trás, nem deixou setups de compra aqui pra gente, ó, no 15 minutos ele foi direto, ó, aqui ele começou a perder um pouquinho mais de força, ó, mas teve um volume bom e aí depois ele corrigiu, deixou um alicate de topo aqui, muito importante, um alicatezinho de topo, perdeu essa região aqui, ó, é venda, com o stop lá na massa, ou Twin Towers, né, torre gêmeas, enfim, corrigiu pra onde? Pra 9, depois pra 21, aqui deixou dois martelos seguidos, ó, PC de compra, a gente comprou, mas esse cara não mandou muito, ele andou pouco, 200 pontos, e aí depois voltou a bater aqui na média de 21 períodos. então aqui, o que ele tá deixando pra gente? Mais um PC, tá, de compra nessa região aqui, então se ele ganhar essa região aqui, é compra. Eu preferiria muito mais comprar se ele romper esse cara aqui, tá, porque aí ele começa a demonstrar um pouquinho mais de força, ah, mas tá tão perto de uma região aqui de topo, tá tão perto aqui de uma região de topo que eu não consigo comprar. Então espera esse cara romper, pra depois que esse cara romper, a gente faz o que no rompimento? A gente espera um pullback nessa região aqui de topo, tá, a gente espera um pullback nessa região de topo, quando esse cara rompe e volta pra fazer um reteste, ele vai deixar um candle aqui de gatilho pra gente. Ou, se você for um pouquinho mais agressivo, o que você pode fazer? Comprar rompimento, só que aí o seu stop fica também um stop mais técnico, um stop mais caro. Enfim, vai de pessoa pra pessoa em relação a essa parte. Então, ficar atento aqui na ativação dessa bandeira, vamos ver o que esse cara vai fazer, abriu alvos lá no R$109 mil, vamos ver se ele rompe essa região de R$108 mil pra poder buscar esses alvos aqui lá pra cima. Deixa eu puxar a tela aqui pra mim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo de fechamento. Amanhã, quarta-feira, e aí amanhã a gente faz mais uma análise do que aconteceu no mercado. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus, bom descanso, até amanhã, tchau, tchau, fui, abraço. tchau, tchau. Vamos lá.